Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Mediane Ferreira. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês o passo a passo dessas borboletas feitas com feltro. Eu vou estar usando na minha árvore de Natal. Olha só como ficou o resultado. E vamos lá para o passo a passo. Você vai precisar de um pedaço de feltro. Então, 14,5 cm por 20 cm. Se você não tiver dessa linha, você pode estar fazendo com lã. Um pedacinho de cordão com 24 cm. Se não tiver o cordão, pode ser fita. Eu vou estar selando. Aqui já está a linha de crochê. E vou estar como se fosse alinhavando. O tamanho do ponto vai depender do seu gosto. Essa agulha é uma agulha grande. Dou uma arrumadinha para não ficar franzido. Vamos lá. Vou estar mostrando cerca. Aqui já está. E aí Eu vou estar mostrando 05,5. E aí Vamos lá. Corto. Vou estar pegando mais um pedacinho. A finalização é aqui e para continuar o mesmo alinhavo, eu vou passar nessa posição. E vou estar fazendo no mesmo tamanho do ponto. Corta a linha. Vou deixar aqui o tecido com esse detalhe. Eu vou dobrar na posição dos 20 cm. Vou vincar e dobro. Esse tecido que fica assim, a abertura, eu vou deixar nessa posição, no lado esquerdo. Prendo aqui com o dedinho e essa parte vai ficar solta. Eu vou trazer para esse lado, fazendo o teto de uma casa. Ficou dessa forma, eu viro. Com esse dedinho eu vou estar prendendo duas peças e essa daqui vai ficar soltinha. E vou trazendo e já vou, essa pontinha eu vou trazer aqui para essa outra ponta. E vou estar fazendo o teto de uma casa. E vou estar dando uma arrumadinha. Aqui vai ficar certinho. Deixo essa pontinha aqui para baixo. Prendo com o dedinho. E vou trazendo na diagonal. Dessa pontinha para cá, vai ficar 3 cm. Eu acabei esquecendo de trazer alfinete. Vou estar colocando essa agulha só para prender. Aqui do outro lado, eu posso fazer dessa forma. Coloco aqui o dedinho, coloco o dedinho na parte de dentro, seguro. E vou trazendo na diagonal e prendo com esse dedinho aqui. Uma outra forma é você prender com esse dedo, pegar aqui na pontinha e ir trazendo na diagonal. Que também vai dar certo. E para o alinhavo, eu vou prender essa parte de dentro. E vou estar dando uns pontinhos. De 5 para 6 pontinhos. Arremato. Corto a linha e vou dar arrumadinha novamente. Seguro na parte de dentro e vou estar dando uns pontinhos. Só para segurar. Pego o cordão. Aqui as pontinhas. E vou estar dando dois nós. O primeiro vai ser aqui na pontinha do cordão. O segundo. Ficou assim. Aqui na parte de dentro, eu posso estar colando ou alinhando.